Guerreira Guerreira Tamborá, Maracá Por assim soar, pra cunhão dançar Fugir a deusa da natureza, filha do verde da floresta Divado o nosso paraíso, a deusa cunhão, tu vai garantir Não tá desculpida pelos deuses, não há nada que se comparar E o corpo é todo um monumento, e perfeitos movimentos riscam morar Não sou só selvagem de guerra, é ursa pitada, é cobra, é pera Incha valente, no desatente, é a própria glória de mulher O sol faz o espelho na água, pra ver tua alma resplandecente Subindo e descer, no rio de canto, o negro mando Volvado, vento, estrada, deixeiro mulher Seu amor não é sua beleza, que corpo algum pode mostrar Incha de raça, alma guerreira Mas na floresta canta Dança, para o bobo, cunhão poranga Esparra praxe, acolha, cunhão poranga E finaliza o ar na magia de dançar Dança, para o bobo, cunhão poranga Esparra praxe, acolha, cunhão poranga E finaliza o ar na magia de dançar Fugiu a deusa da natureza Filha do verde e da floresta Debaixo do nosso paraíso A deusa, cunhão poranga de dançar Toda desculpida pelos deuses Pra nada que se comparar E o corpo é todo um monumento E perfeitos movimentos riscão no ar Não são selvagens de guerra É um sapitada, é cobra, é fera Inja valente, tudo desardente É a própria glória de mulher O sol faz o espelho na água Pra ver tua alma, resta decente Subindo e descendo, rio de encanto Do negro mando, voado, vento Esparra, teixeiro, mulher Seu amor não é sua beleza Mas aqui com fogo um pode mostrar Idade, raça, alma guerreira Vai na floresta cantar Dança para o fogo, cunhão poranga Esparra, caixa, acolha, cunhão poranga E finaliza o ar na magia de dançar Dança para o fogo, cunhão poranga Esparra, caixa, acolha, cunhão poranga E finaliza o ar na magia de dançar Ainda, caixa, acolha, cunhão poranga